O Baluarte O Bazuca, Pó, Vem Crisco, é a arte de tirar o chapéu Do talento a tua herança, na riqueza e pureza Da mão que o céu abençoou Foi o império do meu coração sagrado Dentro do meu poema de vida genial Um buquê de poesia Foi o império do meu coração sagrado Dentro do meu poema de vida genial Um buquê de poesia O peregrino, peregrino, fé Coração de lágrimas No meu hino de louvor No meu clamor maior Na casa do sonho Extraordinário de Deus Na festa da cidade das religiões No meu samba, a zambita é cultura No batuque é o som do tambor A igreja do santo O ciro de Nazaré O altar A esperança Na alma de uma criança A imagem santa, água-viva E o santo guerreiro Fies pela fé Segura, lança, sacerdote Padre cito, a consagração Saudete, devoção No cortejo, a procissão Da Bahia, os orixás De Oxalá Espírito Espírito que ilumina a coroa Imperial Felicidade Na avenida é carnaval Saúde Emoção e magia Felicidade Um cenário de alegria Espírito que ilumina a coroa Imperial Felicidade Na avenida é carnaval Saúde Emoção E magia Povo na corte Um cenário de alegria Fidelidade O baluarte No seu trono de vida Olhe o universo Em verde e branco Com sabedoria No caminho O sol brilha com vitória Um casal de amor Rei e rainha Na dupla, pobre Cris, cascate Tirar o chapéu No talento A tua herança Na riqueza e pureza Na mão que o céu abençoou Do império do meu coração Sacra dentro do meu poema de vida Genia Um buquê de poesia Do império do meu coração Sacra dentro do meu poema de vida Genia Um buquê de poesia Peregrino Peregrino fé Coração de lágrima e canto O meu hino que louvou O meu clamor maior Na casa dos sonhos Linha a presidência Muito obrigado Na festa da cidade das religiões O meu samba sambista É cultura O dia No batuque é o som do tambor Lindo, lindo, lindo A igreja é do santeiro O ciro de Nazaré O altar A esperança A alma de uma criança A imagem santa Água viva E o santo guerreiro Fies pela fé Figura, lança, sacerdote Padreciso, a consagração Fortejo, devoção No cortejo, a procissão Tavaí os orixás E o xalá Espírito Espírito Que ilumina a coroa Imperial Felicidade Na avenida e carnaval Saúde Emoção E magia Povo na corte Um cenário de alegria Espírito Que ilumina a coroa Imperial Felicidade Na avenida e carnaval Saúde Emoção E magia Povo na corte Um cenário de alegria Fidelidade Obrigado, meu império serrano